Está tudo preparado para o novo ano letivo. Falo com o seu diretor, falo com os professores, está tudo preparado e tudo com os ânimos levantados para começar bem o novo ano letivo e começar com ansiasco. Está em condições de garantir que não vai existir os problemas do ano passado. Os problemas do ano passado estão completamente ultrapassados, já o ano passado foram ultrapassados e, portanto, nós estamos em condições de ter um bom ano letivo a começar atempadamente e começar de forma organizada.